Você já foi beijada? Que tal você mesma descobrir isso? Cody, foi meu primeiro namorado. Foi a primeira vez que eu senti os meus... meus poderes. Sangue do meu próprio sangue. Uma mutante. Papai, não fala assim. Você é uma desgraça. Fico envergonhado de ser visto com você. Você não é minha filha. Não é mais. Pai. Pai. Eu não tive escolha. Então eu fui embora. Eu não tinha que recorrer até aqui. Parece que está precisando de alimento e de um banho quente. Você me ensinou tudo sobre meus poderes mutantes. Como eu podia roubar a memória das pessoas. E os seus poderes. Você me treinou para aquilo que afirmou que seria o dia mais importante da minha vida. Eu estou perdida. Não quer me ajudar? Não. Iniciando o processo de decolagem. Já. Veja, é Marvel? É dona Marvel. Para você, seu gordo. Não vai me deter desta vez, se eu estiver certo, minha filha tem uma surpresa para você. O que está acontecendo? O que você está fazendo? Morre, tem alguma coisa errada. Eu não consigo soltá-la. Não! Segure! Mas tem alguma coisa estranha acontecendo, mãe. Eu estou com medo. Não, solte! Por que eu não pude soltá-la, mãe? Eu não estou me sentindo legal. Quem será ela? Como você pode fazer isso comigo? Será que eu não te dei amor suficiente? Você sabia o que ia acontecer depois? Eu fiquei com a super-força dela e a sua habilidade de voar, para sempre. Mas isso não foi tudo. Também fiquei com a mente dela, presa dentro da minha. Foi quando o pesadelo começou. Você roubou meus poderes. Você roubou minha vida! Vampira, o que é que é ela? Nada, mãe. Eu vou ficar numa boa. Mas eu não fiquei. E pela segunda vez, eu tive que deixar o lugar que eu chamava de lá. Foi quando ele me chamou. Mutante. Mutante. Eu sinto a sua dor. Deixe-me ajudá-la. Para conseguir se curar, você deve esquecer. Eu não posso. O que vai acontecer com Miss Marvel? Sinto muito, Vampira. Mas não posso retorná-la ao verdadeiro corpo. Por enquanto, eu só posso silenciá-la. Para o bem de você.